O que fez o HGBS11 entregar mais de 654% de retorno desde o início? O HGBS11 é, sem dúvidas, um dos fundos imobiliários mais conhecidos no mercado de shoppings e toda essa fama não é por acaso. Ele é o terceiro maior fundo imobiliário do segmento, ficando atrás apenas do XPML11 e do VIX11, e que tem um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais. Desde 2007, ano que foi fundado, ele já entregou mais de 654% de retorno total aos seus cotistas, somando os rendimentos pagos com a valorização das cotas. Mas o que será que fez o HGBS11 se destacar tanto e entregar esse retorno avassalador ao longo dos anos? Na minha visão, existem 4 pontos que são diferenciais no HGBS11 de outros fundos imobiliários do próprio segmento de shoppings e que explicam o bom resultado do fundo. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TioFiz, e se você for cotista do HGBS11, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da história desse fundo imobiliário que já colocou muito dinheiro no meu bolso. O HGBS11 é gerido pela Rede Investimentos, e como eu comentei, tem um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais e mais de 613 mil cotistas. Atualmente, o portfólio do HGBS11 é composto por participações em 19 shoppings, a maioria deles no estado de São Paulo. Algumas outras participações relevantes do portfólio do fundo são Goiabeira Shoppings, no Mato Grosso, que o fundo tem quase 54% de participação, o Capim Dourado Shopping, no Tocantins, que o fundo tem 60% de participação, e o Fashion Outlet, no Rio Grande do Sul, que o HGBS vem vendendo, mas tem aproximadamente 30% de participação. A cota do HGBS está sendo negociada no mercado hoje por um valor próximo a R$ 228, e nos últimos 12 meses entregou um Dividend Yield de 9,28%. Em números individuais, para ficar mais prático para vocês, isso deu uma média mensal de R$ 1,76 de rendimentos distribuídos por cota, e quase 0,8% ao mês de Dividend Yield. Para um fundo de qualidade do HGBS11, esses números são impressionantes. O setor de shoppings, como um todo, vem se recuperando de uma forma muito acelerada após a pandemia, e o HGBS11, obviamente, não tem ficado de fora dessa. Em 2019, o fundo vinha de uma distribuição total de rendimentos por cota na casa dos R$ 17,40. E com a pandemia em 2020, essa distribuição despencou para apenas R$ 7,21 de rendimentos por cota. Já em 2021, o fundo começou a demonstrar sinais de melhora, com um rendimento total de R$ 8,55, e a partir de 2022, as coisas começaram a decolar novamente. Foram R$ 15,40 de rendimento por cota em 2022, e em 2023, o HGBS já superou o período pré-pandemia. Em 2019, o fundo entregou R$ 17,40 por cota, e em 2023, o valor foi de R$ 20,10 por cota. Mas essa parte não é exclusiva do HGBS11. Os shoppings como um todo, como já comentamos em outros vídeos aqui no canal, se adaptaram de uma forma espetacular, e estão de uma forma geral entregando resultados até superiores a anos do período pré-pandemia. Não é à toa que o segmento de shoppings foi o segmento de fundos imobiliários que mais entregou retorno no ano de 2003, uma média de 28% de retorno. Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, e comentar sobre os quatro motivos exclusivos do HGBS11, que o fizeram performar acima da média do mercado de fundos imobiliários, e também do segmento de shopping centers. Desde que foi fundado, o fundo já entregou mais de 654% de retorno total, e isso não foi um mero acaso, e muito menos algo imprevisível. A verdade é que o HGBS11 possui algumas características comuns a quase todos os fundos imobiliários, que entregam bons retornos e geram muita renda passiva no longo prazo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. A primeira característica que explica o resultado astronômico do HGBS11 é a qualidade dos seus ativos. Hoje, como nós já comentamos, o fundo tem participação em 19 shoppings na sua carteira, e em sua grande maioria, eles são todos bem localizados, com boa estrutura e padrão construtivo em cidades com um grande adensamento demográfico, e que, acima de tudo, conseguiram se adaptar diante dos diversos cenários, em especial o cenário caótico da pandemia. Com o shopping de tamanha qualidade, os inquilinos, que são as lojas, querem permanecer abertas nos shoppings e continuam alongando o espaço no longo prazo. Isso explica, inclusive, a baixíssima vacância histórica do HGBS11, tanto do ponto de vista físico quanto financeiro, e a predominância de contratos de longo prazo com seus inquilinos. Atualmente, mais de 50% dos contratos do HGBS11 possam investimento para daqui a mais de 36 meses. Isso traz uma previsibilidade a mais e a maior estabilidade para o fundo, o que é tudo que o cotista quer. Seguindo na linha da qualidade, o segundo motivo que explica o retorno estratosférico do HGBS11 é a qualidade da gestão. Aqui, não tem para onde fugir. Um fundo imobiliário é um fundo de investimento administrado e gerido por uma empresa. Se essa empresa não fizer um bom trabalho de alocação de capital, o fundo não vai conseguir entregar resultados e não vai performar bem. Boa parte do resultado que você vai ter com seus investimentos em fundos imobiliários será decorrente da escolha de gestoras que você decide confiar o seu capital, confiar o seu dinheiro. E a Red, que faz a gestão do HGBS11, é conhecida por fazer um trabalho de excelência. Ela faz boas alocações de capital, realiza uma manutenção efetiva do seu portfólio, com a equipe muito focada para cuidar dos open centers. E é muito competente na gestão ativa dos seus imóveis. O mercado de fundos imobiliários hoje tem bastante essa demanda de gestão ativa. Os cotistas, de fato, estão procurando cada vez mais gestoras que conseguem fazer boas operações de compra e venda de imóveis, que conseguem aproveitar a oportunidade de comprar um imóvel barato e sabem a hora de vender para entregar ainda mais retorno para os seus cotistas. A Red tem feito um trabalho muito bom nessa gestão ativa. E, além de tudo isso, ainda tem um ponto que eu julgo ser o principal, uma vasta experiência no segmento de shopping center. E a Red também faz a gestão de outros fundos desse mesmo segmento. A expertise da gestora é fundamental para que ela tome boas decisões e consiga gerar valor para os cotistas. A qualidade da gestão é tão importante quanto a qualidade dos ativos, até porque uma coisa depende da outra. Se a gestão for de qualidade, ela vai conseguir, obviamente, construir um portfólio de imóveis também de qualidade. O terceiro motivo que justifica o fato do HGBS 11 ser o que é hoje é a transparência no compartilhamento das informações e a confiança que ela passa para os seus cotistas. Um fundo imobiliário que existe desde 2007 e tem mais de 113 mil cotistas só conseguiu entregar resultados positivos por ser transparente e íntegro nesse contato com os cotistas. É um fundo que traz um relatório gerencial de excelência, um dos mais completos do mercado, recheado de informações sobre o que aconteceu no mês e sobre cada shopping no seu portfólio e que, de fato, se preocupa com o seu cotista. Inclusive, tem alguns fundos imobiliários que dificultam um pouco mais o acesso às informações, mas o que a HGBS faz é completamente o oposto. Ela traz as informações de forma bem tranquila e fácil de acesso. A gestora de um fundo imobiliário é uma contratada do cotista. Ela está ali sendo paga através da taxa de administração e taxa de gestão para gerir o seu dinheiro e te comunicar sobre o que está acontecendo. No final, você é o dono do fundo imobiliário, é a união de cotistas que manda no fundo. Então é papel de uma boa gestora e parte fundamental do seu trabalho te manter informado sobre tudo o que está acontecendo e todas as movimentações relevantes no fundo. Essa transparência e integridade gera confiança e isso faz com que os investidores tenham vontade de investir cada vez mais no fundo. Todo projeto de sucesso no longo prazo precisa cultivar essa transparência e essa honestidade com seus cotistas. O HGBS 11 fez isso ao longo dos anos de forma exemplar. E para a gente fechar, o quarto motivo que explica o bom resultado de quase todo o fundo imobiliário, mas que alguns fundos não conseguem realizar, é uma boa política de emissões de novas cotas. Você provavelmente sabe que emitir novas cotas é algo necessário para o crescimento do fundo imobiliário. Como a lei dos fundos obriga que os fundos distribuem quase todo o seu resultado, aproximadamente 95% dos resultados têm que ser distribuídos ao cotista. Então praticamente, essa é a única forma que o fundo tem para captar recursos e expandir através das emissões de novas cotas. É assim que ele vai fazer a aquisição de novos shoppings, por exemplo, e crescer cada vez mais para gerar mais resultado e trazer mais renda passiva para o cotista de forma diversificada. Só que isso tem que ser feito de uma forma saudável e estrategicamente pensada, coisa que o HGBES sempre fez. O fundo imobiliário não pode usar esse mecanismo de emissão de forma irresponsável. Ele precisa fazer uma emissão saudável de novas cotas e com a destinação de recursos muito bem estabelecida. Porque de nada adianta também o fundo fazer uma emissão, captar milhões e não saber onde alocar. Ou piora as hipóteses, alocar de forma ineficiente em ativos ruins. O fundo, ao longo da sua história, sempre fez emissões muito bem justificadas do ponto de vista financeiro e acima de tudo, soube usar essas emissões em momentos estratégicos para aproveitar oportunidades de aquisições no segmento de shopping centers. Bom, esses foram os quatro motivos principais que, na minha visão, fizeram o HGBES 11 se destacar no segmento de shopping centers e superar a rentabilidade do IFIX nos últimos anos. Desde 2011, o HGBES 11 entregou cerca de 310% de retorno e o IFIX na casa de 240. Então, foi o fundo que superou, por muito, a média do mercado de fundos imobiliários. Foi um fundo que, inclusive, ajudou a levantar essa média. E aqui, fica o meu convite. Se você quer aprender a identificar na prática essas características únicas que eu te mostrei e que, novamente, não são imprevisíveis ou força do acaso, aproveite para se inscrever no canal. Por aqui, nós te ensinamos a encontrar e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado e ajudar você a aumentar a renda passiva com segurança, que é o mais importante. Se o seu objetivo é construir uma renda passiva mensal sólida e segura no longo prazo, eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Inclusive, toda semana tem vídeo novo com muito conteúdo, assim como esse. Então, até a próxima e muita renda passiva para vocês.